Quando a gente pensa que já viu de tudo, apenas a gente não conhece a parte de algumas atitudes do INSS. Olha só o que faz a gente se perguntar. Meu processo foi negado de forma justa porque de fato eu não tenho direito ou não? A juíza condena o INSS por má fé, por mentir em ação de recusa de benefício. A juíza de direito Ana Maria Marco Antônio, da primeira vara cível de Araguari, Minas Gerais, condenou o INSS por má fé processual a pagar cinco salários mínimos a um homem que teve o seu benefício recusado. Ué, mas esse senhor de fato ele tem ou não tem direito? O INSS ele pode analisar e usar de má fé quando ele pune aqueles que também o faz isso diante da sua autarquia? Mas vamos lá. Segundo a magistrada, a autarquia apresentou petição padrão, alterou a versão dos fatos, parece não ter lido o processo e apontou o exame pericial que sequer foi agendada. Oxi! Trata-se de um caso que o INSS negou a concessão de um benefício alegando inelegibilidade das documentações apresentadas pelo cidadão. Para a magistrada, o atestado médico constado pelo requerente cumpriram com exatidão os distames da lei Atestado médico legível, sem rasuras, com assinatura do profissional, carimbo com registro do conselho de classe, contendo informações sobre a doença e a CID, bem como o prazo estimado de repouso nessa documentação específica. Além disso, a julgadora observou que o laudo pericial oferece a certeza de que o requerente estava incapaz para o exercício da atividade funcional. Diante disso, considerou que o pedido seria procedente, válido, a má-fé do INSS neste ponto. Ao analisar possível má-fé da autarquia, a magistrada explicou que não é de hoje Que o judiciário enfrenta problemas com relação a petições padrões usadas pelo INSS Para a juíza, o INSS aparenta uma documentação dos autos não, abo aspas, ter sequer conhecimento do que está sendo discutido Sendo possível questionar, inclusive, se leu o processo, fecho aspas, diz a magistrada. A magistrada ressaltou que, no tópico dos fatos, a autarquia apresentou versão totalmente divergente Da realidade de que pode ser entendido como tentativa de alterar a verdade dos fatos, abro aspas. No corpo da contestação, a autarquia alega a inexistência de pedido de prorrogação do benefício E que poderia ser atendido como falta de interesse de agir ou supressão da via administrativa Ora, mas como haveria pedido de prorrogação se sequer houve agendamento de uma perícia Para concessão do auxílio-doença, fecho aspas, questionou a magistrada Segundo a julgadora, houve clara possibilidade de prejuízo ao requerente do benefício Até a inveracidade das informações, já que poderia ter sido acolhido preliminar De falta de interesse de agir, até a ausência do requerimento na via administrativa, abro aspas. Ou seja, com base em uma informação inverídica, a parte demoraria ainda mais para receber Ou não receberia o auxílio que lhe é de direito Mais além, existem tópicos desertando sobre aposentadoria por invalidez Mais acréscimo de 25% do auxílio-acidente e auxílio por incapacidade temporária Sendo que é somente o último que foi requerido, fecho aspas A magistrada destacou ainda em trecho que a autarquia diz que o benefício não foi concedido Até a inexistência da incapacidade para o labor constada em perícia médica Realizada pelos médicos peritos do INSS, abro aspas Sendo que o exame pericial sequer foi agendado, fecho aspas Se essa perícia não foi agendada, como ela foi feita então? Quem fez essa perícia então? Diante disso, a magistrada condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença E a pagar ao beneficiário 5 salários mínimos por agir com má fé processual Está aí mais uma história inacreditável do INSS Isso você pode ficar atento às negativas do INSS com o seu processo Quando você reconhece que tem direito através de provas documentais Por isso que eu digo sempre, nunca desistam de lutar pelos seus direitos Seja ele qual for Busque eles, é seu Busque eles, é seu